Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022, a gente está chegando aqui no Cristo Rei do Pantanal, vamos fazer a subida aqui de carro, onde tem, já na subida tem as estações da Via Sacra, os religiosos sobem aqui a pé, rezando, estação por estação, uma subida bem difícil aqui. Vai subir, as estações, a primeira estação, subindo aqui, olhando o caminho, o Cristo Retetor do Pantanal é aqui na cidade de Curumbá, Mato Bruscos, caminho bonito. Aqui, a Sacra, muito bonito. Essas imagens, essas esculturas foram feitas pela Salugam, pela Isolina, artista aqui da cidade de Curumbá mesmo. Saca aqui Jesus, cai pela segunda vez. A terceira queda de Jesus. Vamos subindo aqui, você imagina subir, subir a pé aqui, tem bastante fé mesmo. Jesus, é descendo da cruz. Cansei só, só em filmar, você imagina. Aqui tem uma escadaria também, salvo engano, ela tem 500 e alguma coisa, essa escadaria aqui, dá uma paradinha só para eu filmar ela. Aqui os fiéis também sobem por essa... Eu vou descer um pouquinho só para mostrar aqui. Olha aqui, como que é grande. Descer um pouquinho aqui. Olha só, aqui dá para apagar uma penitência mesmo, que é muito, muito alto. Lá embaixo as cidades do Curumbá, o rio Curumbá, aliás, o rio Paraguai. O rio Paraguai, suas curvas ali. E vamos continuar. Vamos lá. Está aproveitando o caminho, Laís? Fala aí, como que está. Bem alto, né? A Lívia ali, olha aí, Lívia. Estava tentando convencer a Lívia a subir as escadas, mas ela não se animou muito, não. Estamos chegando. Ali a gente já vê o Cristo, o Cristo Redentor do Pantanal. Tem que ser um motorista bem habilidoso para poder subir, né? Eu mesmo não teria essa habilidade, né? Lá tem os turistas ali, admirando a paisagem. Vamos estacionar aqui. Olha como é alto aqui. Vamos fazer aí uma... Vamos descer, meninos, para a gente ver. Olha aqui. Dá uma boa tarde aí. Boa tarde. Leva o papai lá. Vamos subir lá em cima no Monumento do Cristo? Sim. Olha aqui. É uma subida. Agora é Jesus. É Jesus? Vamos lá então para ver a vista lá, na cidade de Curumbá? Sim. E você está bonita de batom, né? Você passou batom, de óculos. Só quando você está sol, querido, aí você coloca. Ali a Isulina Xavier, que foi quem fez a estátua, a imagem do Cristo dele. Aqui é a escada, subida, né? Subida a escada. Isso, sobe a escada, Láiz. Com cuidado. Vou mostrar para vocês como que é. Vai ter outra escada do outro lado. E aqui é Jesus. Olha, vamos por aqui, Láiz. Dá a volta aí, dá a volta. Olha, rapaz, que é bem bonito. A vista, lá é Bolívia. Eu não lembro. Está aqui, né? Olha lá, filha. A vista daqui, que bonito. E lá é Bolívia. A Bolívia. O pai nem sabe que está aqui, lá da direção da Bolívia, aqui, Láiz. É aqui, ó, gente, ó. Pode ir mostrar onde está a Bolívia. Você também não sabe, Láiz. Eu sei. Então, daí. É para lá? Para lá. Mas é, sabe. A Láiz acha que é para lá. O pai também não. Mas é. É, então, se você tem certeza, então é lá. Olha aqui, vamos ver aqui. Vamos filmar aqui, mostrar para o pessoal. Porque tem luz, né, Láiz? Uhum. Porque sempre tem que ter luz. Muito bonita a vista aqui. Só tem que tomar as pedras para não cair. Uhum. Olha aqui, Láiz, ó. Agora vamos ver a altura. De Jesus. É, de Jesus, né? É bem alto. Não sei nem que altura. Nem dá para ver a cabeça. Dá aí uns 14, 15 metros, eu penso. O pézinho dele, ó. Não gosto da mãe, a Lívia.